Já voltamos, hoje ela tá muito animada porque ela ganhou choque, é quadrado e vinte, quadrado e vinte, não é nem de oito. Ó a carinha, a carinha, é pra Fernanda. Não, gente, eu já disse ela, pare com essa cara. Gente, eu trouxe presente pra vocês. Foi a nossa seguidora, Elaine, que faz trofinhas e tem uma carinha pra você. Ai, Elaine, obrigada. Beijo, meu amor, obrigada. Olha. Só tem pra Nanda. Que delícia. Gente, felizmente, a produção não foi contemplada. Ó, Wagner, diretor, é o seguinte, ela mandou seis unidades pra mim, eu divido com vocês, tá? É. Olha, veio cartinha, obrigada. Ela vai receber cartinha. Ô, Nanda. Não, e a letra dela é tão linda, né? Ela veio com os dois filhos, meu amor. Quando eu cheguei, ela tava ali na frente, aí disse, olha, Desirê, eu trouxe pra você, pra Fernanda, pra Magali. Entrega essa cartinha a ela, eu fiz. Entrega ou sim, pode deixar. Beijo, querida. Ô, gente, ó, vamos encomendar, vamos encomendar a trufa pra ela, vamos? Eu vou dar aqui o zap dela, 99673-6974, é a line, tá? 99673-6974. Inclusive, ela conta aqui na cartinha, que tá sem assistir a gente, Desica, que a TV dela queimou, gente. Ah, meu Deus. Ô, meu Deus, tá? Bom demais. Vamos embora, obrigada. Nanda, tu não tava comentando que ontem a brincadeira fez o maior sucesso, todo mundo adorou, pois teve gente que fez a festa com a cobra quando acabou a brincadeira, tava com frescor de pegar a cobra no ar. Aí foi só ir pro intervalo, a gente ir embora, que ela se apegou na cobra. Mulher, eu tô... Adivinha de que eu tô falando, mulher. Mulher, meninas, eu ia trocar. Olha a cobra aí, agora eu tentei fazer a pose, olha a cobra assim rolando, olha ela. Não, mulher, não me entendi não. A cobra tava pesada, era maguinha. Porque ela fica assim rolando na pessoa, aí me deu medo dela subir no meu corpo. Mas tu teve mais medo do que, da bosta, do rato na cara ou da cobra pendurada, né? Assim, tudo bem. Não, e o povo tá perguntando no meu direct se era de velho, era aquilo. Eu acho que era. Depois daquele alarde todo que você fez. Ela puxou o envelope, não foi nada, ó. Puxou o envelope, aí quando puxou veio o presente junto. Eu quero ir fazer, né, aquela pose da Britney, né? Gata, quando a cobra começa a subir, se roscar, bate o pânico, não dá, ó. Você já deu uma foto com aquela grandona? Eu tirei, mas é porque com a Python, ela é bem pesadona. Então você fica com a mão assim, ele coloca a cobra. Se movimenta tanto. E aí é tranquilo. Mas essa jibói, ela era menorzinha e ela ficava. Aí eu não, tô fora. Deixa a palavra. Olha isso. Gente, vamos entrar nos babadinhos, foi bom demais ontem. Mas a gente não pode esquecer que nós estamos em meio a uma pandemia. E como eu comentei em algum momento aqui do programa, tem muitas famílias enlutadas. Todo dia a gente descobre alguém que nesse momento tá enfrentando a Covid. E a Juliette, não é diferente de todo mundo, ela inclusive lamentou a morte de uma amiga, né, por Covid-19. Isso, na verdade, né, Nando, uma administradora de um grupo de WhatsApp dela, uma das administradoras, se chamava Ingrid. E também tem outra amiga dela que está na UTI. Então ela fez questão de gravar um vídeo, vamos ver. Depois que eu saí da casa, eu tive que enfrentar uma realidade bem dura. Em menos de 15 dias, perdemos pessoas queridas, familiares da minha equipe, colegas, amigos, Paulo Gustavo e tantos outros que eu nem tive tempo de perceber ou de contar. É algo assustador. E eu quero muito usar todo esse amor que eu recebi, todo esse cuidado, pra dizer pra vocês que vocês precisam se cuidar. Quem puder ficar em casa, fique em casa. Protejam os que não podem. Muita gente precisa trabalhar, não tem como ficar em casa. Façam isso por eles, por favor. Confiem na vacina, confiem nos cientistas, nos médicos, em pessoas que dão a vida por essa causa. A gente não pode entregar essa luta. Não tá tudo bem. Não estamos vivendo num sonho. É real. Pessoas estão morrendo. E a gente precisa fazer algo. Usem máscara. Usem as máscaras certas. Depois que eu saí da casa... E ela fez questão, né, Nanda, também, de reforçar a situação aqui da Paraíba. Inclusive, ela citou dados. E como ela falou, ela quer usar a influência dela, né, Maguinha? Isso. Com os quase 30 milhões de seguidores, pra tentar conscientizar muitas pessoas que ainda estão achando que tudo é brincadeira, né? É. E o pior é que ainda tem muita gente achando que é brincadeira, que é normal. Que é a marde, né? Tanto que ela cancelou a vinda dela, né, Nanda? Que ela tava pra vir, fazer aquele fuá todo. O povo até tava entusiasmado, que chama, com a chegada dela no carro de bombeira, né? A realidade é outra, não é pra... Consciência, e eu acho que o caminho é esse mesmo, né? Usar as redes sociais pra conscientizar as pessoas. Ela deu algum detalhe de vida profissional mais por aí, Desirio? Não, só tava... Ontem eu vi que ela já tem 43 produtos patenteados. Isso eu vi também. Pelo menos. Então, assim, né, esse silêncio, essa ausência dela, deve ser por isso, viu, Nanda? Assinando coisa de maquiagem, até acessórios, dizem que já tem lá o nomezinho, By Juliette e Freire. Juliette só, né? E eu só me vi, Nanda, que ela indicou um tipo de máscara. Isso. E já esgotou. Já esgotou em todos os lugares. Era PFF2. A máscara que ela diz que é a máscara que é a correta, né? A mais segura. Que bacana, super influente, né? Demais. Essa é a moça, né, que faleceu. Exatamente. E aí a Juliette, naquela... Campanha. Aquela editorial, naquele chute em que ela fez, né? Essa história que ela fez. Que a gente receba, Ingrid. É difícil. Vamos seguindo aqui, falando de MC Kevin, uma sensitiva diz que esteve com o MC Kevin. O que eu não entendi é se esteve presencialmente ou espiritualmente. Espiritualmente, que ela fez aquela... Psicografia. 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 Ah, tá. Que é essa lene sensitiva, que tem mais de 400 mil seguidores no Instagram, ou seja, é uma pessoa ali que tem conhecimento, né? E aí ela colocou. Eu vi ele e escrevi tudo que ele relatou. Uma pequena parte. Eu assumo a responsabilidade de tudo que aconteceu. Também tem muitos pedidos de perdões. Depois, irei postar a carta. Disse, inclusive, que essa carta já foi entregue à família dele. E aí tá circulando essa história, né? Da psicografia, que ela teve esse contato com ele. Estão rolando também muitos vídeos nas redes sociais de entrevistas que ele dava pra esses canais de YouTube que fazem estilo podcast, aquelas entrevistas mais longas. E ele sempre falava da esposa, dizia assim, ah, a qualquer momento ela pode chegar aqui de helicóptero. Como se ela fosse, até como o Fernanda disse que ela assumiu, que realmente era muito ciumenta. E segundo ele, ele a tratava, ela o tratava como filho. Ela disse o seguinte, há quatro dias atrás, essa lenda sensitiva, que não foi suicídio, a verdade vai surpreender a todos, ele fez uma boa passagem. Então é o que ela acredita que eu fiquei procurando agora. A senhora sabe que isso pode dar uma polêmica grande, né? Porque tem uma parte que acredita, tem outra que vai achar que é o famoso biscoito. Então, enfim. Mas vamos ver o que a família vai falar, né, Nanda? Já que ela entregou a carta à família. Essa lenda sensitiva que falou que o Gustavo Leme ia voltar com a esposa, lembra que a gente falou que foi uma sensitiva que disse isso? Eu não sei, Desinca. Não lembro se foi ela, mas parece que essa lenda sensitiva é bem famosa aí pelas redes sociais, não tanto quanto a Márcia, né? A Márcia é maravilhosa. Minha tia acompanha um sensitivo por aí, um homem que é sensitivo. Tudo dela é assim, quem vai sair hoje do Big Brother é fulano. Ele disse, mulher. Gente, sério. Sandra, beijo, meu amor. Eu amo a Sandra. Sandra fecha. Enfim, acreditando ou não, eu particularmente não acredito, mas é uma visão muito pessoal, não posso descredibilizar o trabalho de ser ninguém. Essas coisas são pessoais. Quem acredita, a gente respeita e torce para que a família tenha se sentido consolada de alguma maneira, né? Eu acho que todo tipo de conforto é válido, né? A cantora Rita Lee descobriu um tumor no pulmão esquerdo e todo mundo recebeu essa notícia com muita apreensão, né, gente? Verdade. Ela que tem 73 anos, né, Nanda? Ela que já está vivendo em isolamento há bastante tempo, desde que começou a pandemia, ela foi tipo para uma favela... Fazenda. Fazenda, deu juiz aqui em mim. Uma fazenda, né? E ela está bem reclusa e disse que ela foi fazer check-up normal. E aí descobriu, é um tumor ainda primário, que vai ter o tratamento, ela vai já estar com todas as coisas encaminhadas. E vale ressaltar, é importante a gente lembrar aqui que o tumor de pulmão é o segundo mais comum entre homens e mulheres, né? Segundo o Inca, que é o Instituto do Câncer. Então é algo bem comum e claro, principalmente tem a ver com questões relacionadas ao tabagismo, né? Esse tipo de coisa que é o que favorece, né? Então eu acho que Rita Lee, né, Renan? Ela fuma, né? E assim, e tem uma... Eu acho que foi no Extra que eu vi que há 15 anos ela não usa drogas, ela não usa drogas, mas... Que era aberto, né? É, que ela falava sobre isso tranquilamente e que... Mas o cigarro não. Eu não sei se atualmente ela estava fumando, eu vou procurar aqui, mas que ela... E que bom assim, como falou aí, né, que ela descobriu muito cedo no início, né? Há 16 anos que ela não usava drogas. E ela brincou na história, quando ela lançou o livro infantil, ela disse assim, eu nunca fui um bom exemplo, mas eu sou gente boa. Maravilhosa. Vocês lembram quando ela esteve aqui em João Pessoa, foi toda aquela polêmica envolvendo os policiais. Vocês lembram disso, não? Não. Teve uma apresentação, lembra disso, Wagner? Uma apresentação dela aqui no bucho de Itamandarede. Foi tudo. Foi um papá. Foi, não. Foi um papá. Eu sei que, assim, vários famosos, né? A publicação deu mais de 20 mil comentários, só pra ter uma noção aí de quanto ela é querida, né? Ela faz o movimento desde o Instagram dela? Não, assim, acho que é mais a equipe dela que posta, né? Mais foto recente. E aí, inclusive, foi tipo um comunicado, Maguinha, que postaram e movimentou bastante. Muita gente ali se pronunciou desejando melhoras a ela e que vai dar certo o tratamento, se Deus quiser. Beijo melhoras, Rita. Muito bom. Vamos falar de Cláudia Raia. Vai pra pausa? Podemos ir pra pausa, então? Então vamos pra pausa. Aí na volta a gente vai falar de Cláudia Raia e depressão. O que que aconteceu? A gente conta já. Desculpe o auê.